É só seguir minha intuição Que eu vou parar no seu portão Ouço os seus pensamentos te amando por mim Estarei sempre aqui Quando você se sentir sozinha e em pedaços Meu corpo vai ser o seu porto seguro Me deixe ser um homem melhor Pra te fazer feliz E você parece a pessoa certa Pra enxergar quem eu sou por dentro Outros só veem uma menina bonita Mas você valoriza A força que carrego A força pra lutar Força pra conquistar Força pra encontrar a pessoa certa pra amar Força pra insistir Força pra conseguir Viver o amor que existe dentro de mim Uhôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô E te dá calor, mas eu já vi Muitos outros caras me darem prazer na cama Mas você me deu o que eu mais precisava A confiança de ser quem sou De se opor De decidir De amar a mim mesma De se reerguer Quando quiser Te vou ensinar Que você parece a pessoa acertar Pra enxergar Quem eu sou por dentro Outro só veio Uma menina bonita Mas você valoriza A força que carrego A força pra lutar Força pra conquistar Força pra encontrar A pessoa certa pra amar Força pra insistir Força pra conseguir E ver o amor Que existe dentro de mim Oh 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 Fumarei morar